Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Tonado e sejam muito bem-vindos Trazendo um game de smartphone com o jogo Street Heroes O meu canal já tem um gameplay desse jogo, mas era da beta e agora realmente foi lançado E não precisa de fazer nenhum macete, é só baixar o jogo que eu vou deixar na descrição e jogar, beleza? Enquanto na expectativa de chegar para os androids, o Street Fighter 5 que foi lançado para o iOS A gente pode ir jogando e matando a saudade com Street Heroes Jogo muito bom, divertido e gráficos para smartphone muito bem feitos, um gráfico de desenho Você vai se impressionar muito com os personagens, beleza? Só peço para compartilhar o vídeo nas redes sociais com os amigos Um abraço e vamos lá, né? Gameplay para vocês, com muito carinho Gatava, fai! 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 E o mais importante, meu frac, é meu son. Você só vai continuar o seu treinamento. Você só vai continuar o seu treinamento. Você só vai continuar o treinamento. Você só vai continuar o treinamento. Você só vai continuar o treinamento. E é tudo o que você pode? Você só vai continuar o treinamento. Você 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 vai continuar o treinamento. E 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 o treinamento. Apenas! Apenas! Acho que eu percadro um pouco. Você tem que continuar o seu ensino! победa Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não posso ganhar. Você precisa continuar o seu treinamento. Pobede! Pobede! Gatava! Foi! Pobede! Pobede! Cauta! Pobede! Nokaut! Meu equipamento me levou! Meu Kung-Fu é mais forte! Pobede! Boa! 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 Mova! Boa, Boa! 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 Vamos lá. Eu não posso acreditar em isso. Meu Kung-Fu é mais forte. Pobede! Secau- CrushBurlie! Eu não posso acreditar em você no lugar. ... Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não.